Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito dos cartões de crédito do Banco Santander que já nos primeiros dois dias do ano vem fazendo Imagina o que quem se arrisca adivinhar pois é meu amigo redução de limite alguns dizem que é redução De limite em massa outros dizem que é redução de limite geral mas a bem da verdade o assunto que Domina são as reduções de limite que o Banco Santander vem fazendo nesses primeiros dois dias Do ano que se iniciou o assunto está circulando fortemente principalmente nas redes sociais e Segundo também em alguns grupos do Facebook lá você vai encontrar um monte de gente reclamando A respeito de que tiveram reduções de limite receber o SMS como esse que você está podendo conferir aí Na tela sendo notificado de que seu limite foi reduzido e que vai ter uma alteração em cinco dias só que Essa alteração diferente das outras alterações que você recebe um SMS semelhante igual a esse não Essa alteração está se referindo aí a um aumento de limite e sim que você vai perder aí o seu poder De compra é redução de limite que fala é aquela coisa pessoal eu já venho alertando isso aqui já faz Um tempo aqui no canal não tenha banco de estimação não foque todo o seu esforço todo o seu empenho toda Sua dedicação em apenas um cartão de crédito ou banco porque pode acontecer coisas como essa esse é o Fator complicador então por essas e por outras que você nunca deve focar única e exclusivamente um cartão De crédito você tem que ter outras opções para em um momento como esse você poder contar com alguma Dessas opções que você tem para você acabar não ficando sem como relato que eu acabei de contar ontem Então a pessoa recebeu o salário o salário era semelhante ao que ele tinha de fatura para pagar agora No final do mês ou seja pertinho aí das datas comemorativas de Natal e Réveillon ele contando que Pagando essa fatura o valor total ele ficaria sem o salário sim porém ele teria o cartão de crédito para Estar utilizar e fazer suas compras de final de ano e aí vai só que acontece o que ele fez esse Pagamento da fatura total só que foi praticamente que instantâneo assim que ele fez o pagamento da Fatura com débito em conta automaticamente depois da fatura paga em questão de segundos ou cartão de Crédito do cidadão foi cancelado então pessoal não dá para você confiar único exclusivamente em um Banco não dá para você confiar único exclusivamente apenas em um cartão de crédito e olha que eu não Estou dizendo isso aqui a com o Banco Santander não pessoal isso vale para todos você tem que ter Outras opções não tenha um favorito aí você tá dizendo assim ah José mais o Banco Santander deixou de ser Bom não na minha opinião ele continua sendo uma boa opção para crédito mas nesse momento ele está Seguindo aí a tendência de geral e o que é que geral está fazendo todos os bancos ou pelo menos a grande Maioria dos bancos e cartões de crédito estão reduzindo nesse momento e ele está fazendo praticamente Que a mesma coisa acredito que seja esse o fluxo que os bancos estão seguindo então se você é uma pessoa Que só tem um você vai ficar sem esse um e se você tem três quatro há pelo menos a possibilidade de Você ficar com algum ou com algum deixe aqui abaixo no campo dos comentários se você tem esse cartão de Crédito do Banco Santander e se no seu caso você já teve essa redução de limite ou se com você está Tudo normal ou até mesmo chegou a ganhar aumento de limite por esses dias e se você não é inscrito Aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para O YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou